Tô passada, que eu esqueci a data. Nossa, amor, dois anos de casado, você já esqueceu? Que nós viemos morar juntos. 21 de abril. Dois anos e você já esqueceu. Nós vamos comemorar esse final de semana. Imagina a hora que fazer bodas de ouro. Bodas de ouro é 40 anos? É 50, né? É 50. Amor, mas a gente tem muitas datas pra comemorar. Amor, eu vim pra cá antes do Natal. Aí, 21 de abril, nós passamos a morar sozinhos. Aí, 14 de janeiro desse ano, nós oficializamos a união. Então, tem que comemorar todas as datas, viu? Amor, eu comemoro todos os dias. É que eu esqueci, não sei o que aconteceu. Eu comemoro todos os dias. Por estar com você. Comemoro? Eu também. Mas aí tem que ser uma comemoração especial. Olha só! Entendeu?